Vou falar pra vocês os detalhes agora sobre a moto Olha só o tamanho do amassado que tá aqui Que um problema sério Esse carburador aqui Já deram uma raladinha nela É isso rapaziada, vamos agora ao projeto da motinha A motinha de leilão, a última motinha que eu comprei Se você ainda não viu o vídeo, é esse que tá aparecendo no card aí Fui lá buscar ela semana passada Eu comprei no leilão do dia 20 Então vamos ao projeto, vou mostrar pra vocês agora Tudo que eu vou precisar gastar nela Vou mostrar detalhe por detalhe Detalhe positivo, detalhe negativo Vou mostrar pra vocês tudo na motinha aqui agora Olha só, se você ainda não tá inscrito Se você tem vontade de participar de leilão Se você tem vontade de tirar uma renda extra Esse é o canal meu filho Aqui eu mostro pra vocês como tirar uma rendinha extra Como comprar uma moto de leilão Desse jeito E falo pra vocês o passo a passo Porque aqui é tudo preto no branco Eu não preciso esconder nada de vocês Não preciso mentir pra vocês Então é isso, se você não tá inscrito ainda Se inscreve meu filho É esse botão que tá aparecendo aí Se inscreve aí Valeu? Rapaziada Pega esse antes aí Dá só uma olhadinha como que a moto tá Vou fazer aqui um antes E você que vai ocupar esse processo Olha bem como a moto tá Vou mostrar pra vocês todos os detalhes E quando que tá pronto Vocês vão ver o que que vai voltar essa moto Vocês vão ver se o leilão não vale a pena Se não dá pra ganhar um dinheiro Vem comigo Vem comigo Vou mostrar pra vocês agora Os detalhes da moto Olha só Vou falar pra vocês Os pontos positivos e negativos Que eu achei aqui Por que que eu escolhi essa moto E etc e tal Olha só Então vamos começar logo pelos pontos negativos Primeiro Olha só o tamanho do amassado que tá aqui Olha o tamanho desse amassado Mas cara Isso aqui não tem problema nenhum Porque a pintura Eu sempre levo a pintura Faz a pintura completa Entendeu? Isso aqui não vai ser nada É só mais um detalhe Pro cara que vai arrumar isso aí Entendeu? Como eu sempre digo A pintura É 500 reais Mas é inteira Certo? Ó Outro detalhe Vai ter que trocar essa canela aqui Essa aqui tá boa Mas tem que trocar o retentor Tem que trocar essa canela aqui Esse escapamento aqui Tem que fazer no mínimo uma pintura Aqui um problema sério É esse carburador aqui Porque essa moto aqui Ela é uma 150-2011 injetada Então esse carburador não é daqui não Entendeu? Vamos ter que voltar o sistema de TBI aqui Aí tem que ver se tem uns sensores aqui no lugar E tal Aí aqui ó Um detalhe pra vocês ó Tem escrito no banco aqui a data E tal SCH Sem chave A moto veio sem chave Tem que mandar fazer a chave aqui também Deixa eu ver mais o que aqui Vocês que entendem mais aí Talvez tenha alguém assistindo esse vídeo aqui Que entende mais Talvez gente Eu tô falando alguma besteira aqui Tô deixando passar alguma coisa aqui Entendeu? Comenta aí Ah Braulo Você esqueceu de falar isso Esqueceu de falar aquilo Comenta aí Porque o comentário de vocês É muito importante Esses vídeos aqui Ó Essa setinha aqui Eu vou botar a original Vou tirar esse farol queimado Vou trocar esse pneu Isso aqui também ó Pintura Olha só o que fizeram aqui Colocar aqui Uma mangueira aqui ó Deve ser pra não sujar o tênis Alguma coisa assim As capas aqui Tá guardadas ali em casa Trouxe aqui pra você Pro meu parceiro Já começar a mexer nela Botar pra funcionar Que o documento já deve sair daqui uns dias E ó Já falei pra vocês Vai acompanhando aí Pra vocês verem Quanto tempo vai demorar Pro documento dessa moto sair Quanto tempo vai demorar pra tudo Eu tô falando tudo pra vocês aqui ó Quanto que eu tô gastando Quanto tempo tá me demorando Quanto que eu vou tirar de lucro Aqui pra vocês É preto no branco Eu não preciso esconder nada de vocês Vou falar tudo O que que tá acontecendo Então vamos lá Eu acho que Ponto negativo Por enquanto É isso Dois pneus Ah Esse aro aqui Eu acho que não vai ter como recuperar A gente tava olhando aí Depois eu falo pra vocês Agora ponto positivo Detalhes Os detalhes dela Tipo ó Retrovisor tá no lugar É Capa de peão Tem lanterna Placa É Capa do banco Não tá boa Mas não tem problema Porque na pintura Já vem a capa de banco Então tem muita coisa aqui Tem muito detalhe bom nela Que não precisa gastar dinheiro Tá certo? Tipo assim A seta tá no lugar Eu troco ela se eu quiser Entendeu? Coisa de detalhe de vistoria Então Eu trouxe aqui pra oficina agora O meu parceiro aqui ó Fabrício Mecânico Já vai desmontar ela Tirar esse tanque Dar uma limpeza nele Vai ver o sistema desse carburador aqui Ver se o sensor tá no lugar Aí tem que mandar fazer essa chave Pra funcionar a moto Pra funcionar ela E ver se vai dar bom Ver o que mais que precisa Entendeu? Então por enquanto gente É isso Eu acho que eu não falei besteira Se eu deixei passar alguma coisa Deixa aqui nos comentários Cara Você esqueceu disso aqui ó Tá vendo aquele detalhezinho ali? Você esqueceu Comenta aí pra mim gente Porque o comentário de vocês É muito importante Aí rapaziada Vamos começar o desmontamento aqui Pra ver o que a gente vai encontrar Qual a surpresa Que a gente vai ter que mexer aqui Então hoje Era só isso mesmo Só pra mostrar a moto pra vocês Pra ver O que chegou aí Olha o meu mecânico lá ó Então é isso galera Valeu E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E vocês lá hein Valeu Não faço isso em casa Fazer o ligamento da moto aqui agora Tchau 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 Tchau